olá meninos olá meninas mais um vídeozinho do lima de cdp a nós talvez nessa bagaça olha que tempo linda em curitiba velho nublado feio escroto estamos aí estamos aí estamos aí almoçando a tapioca maravilhosa de carne seca com queijo requeijão a dalícia ou coisa deliciosa nossa lima você não tá apertando a embreagem não usa o que que de malandro é só que a papapá entendeu que que de malandro que 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 de malandro é nós só no que que de malandro velho com de malandro é só no que que de malandro velho só no que que de malandro que a só não não acelerador nem piscadeiro vem jogando pra cima da faixa me 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 O que é isso? O que é isso? Nós não se cria, nós se multiplica quantas rodinhas tem aí? O que é isso? 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 tá aprendendo a fazer solda a tô perguntando só pô pega um ferrinho velho desse pra ficar daí miroques preciso um favor você saber quando você cobra uma uma base pequena para chumbar no no muro com uma haste para cima de um método para colocar a câmera do cf tv cadê um papel uma caneta deixa eu desenhar cadê deixa eu desenhar não não eu preciso saber quanto que você cobra 50 tá que tem que passar o cliente bom que vai fixar duas câmeras um plano do outro então a base você vai pegar um tubo você vai usar duas câmeras isso vai pegar um tubo ergueiro tampa ele em cima e isso vai sair de entrada para você entrar com o cabo para ele ficar escondido isso aí 50 então beleza e aí 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 é a mãe do moleque velho não sozinha só perdeu só pois que sonhos a porquê e a mãe do moleque velho